Um estudo do Instituto Nacional do Câncer mostra os riscos dos cigarros eletrônicos. Proibidos há 11 anos no Brasil, eles aumentam em até 3 vezes a chance de uma pessoa começar a fumar um cigarro convencional. Eles não têm odor desagradável, não provocam mau hálito e dão uma falsa sensação de serem seguros para a saúde. Mas os cigarros eletrônicos liberam substâncias tóxicas e cancerígenas. Muitos contêm nicotina, que leva à dependência química. Um levantamento do Instituto Nacional de Câncer analisou 22 estudos de diferentes países com quase 100 mil participantes e concluiu que o cigarro eletrônico aumenta 3 vezes as chances de uma pessoa experimentar um cigarro comum. A pesquisa mostra também que quem usa o dispositivo tem 4 vezes mais risco de se tornar um fumante de cigarro convencional. A Organização Mundial da Saúde já se posicionou sobre isso e disse que sim, que qualquer um desses produtos, mesmo aqueles que têm um líquido que não contém nicotina, por conta da liberação desses metais pesados, dessas substâncias tóxicas, ele não é considerado seguro para uso. O dispositivo é popular entre os jovens pelo mundo. No Brasil, está proibido desde 2009, mas é vendido ilegalmente pela internet, no comércio informal. É importante a gente fazer esse alerta para os pais de que a gente precisa ajudar a Agência Nacional de Vigilância Sanitária também a fiscalizar esse tipo de ocorrência que é ilegal da venda desses produtos. E sim, não permitir, enquanto brasileiros, que esse produto venha para ser comercializado no Brasil e cause esse estrago nas novas gerações.